O programa Câmara Jovem 2020 abriu as programações com novos participantes. O Instituto Marques Moraes, localizado no Jardim Flórida, está participando pela primeira vez. Neste ano, os alunos do ensino médio foram os candidatos. Para Maria Júlia, a escola é o ponto de partida na política. E eu queria que eu pudesse ajudar nas mudanças na escola. E como que a política entra nisso? Bom, seria mais pelo aprendizado para a gente ter desde adolescente. O Miguel tem 14 anos e compartilha do mesmo sentimento que a Maria Júlia. É uma nova experiência para mim e eu quero ajudar meio que a escola e o meu bairro. Os quatro candidatos realizaram uma campanha política na escola, conversando com todos os alunos. Para a diretora do Instituto, o programa incentiva a cidadania dentro das salas de aula. Nós fazemos esse trabalho interno e nada melhor do que você ter a prática disso. A primeira vereadora jovem eleita deste ano foi a Lívia. Ela nos conta que se inscreveu para entender melhor sobre a política e já tem planos para realizar na Casa Legislativa. Para poder cuidar, de certa forma, da escola, para cuidar do bem-estar dos meus amigos, dos alunos, do bairro, dos moradores, que a escola já tem feito esse projeto há muito tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto